Música Todos vocês serão meus filhos, meus amigos, ninguém pode ter medo de mim ser pintado. Tenho, fico à vontade, eu sou daqueles que quando viermos lá fora podemos brincar e a venção daqueles que quando marco um gol eu vou fazer umas campanetas convosco. Mas eu não gosto de desorganização, não gosto de lichica. E eu sei que convosco vou fazer um grande campeonato, porque eu sei que vocês são um grande guerreiro, são os melhores jogadores nesse momento. Música 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 A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A PRACIPIAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi excelente, felizmente A rapaziada me surpreendeu pela positiva apesar de poucos atletas Surpreenderam-me pela positiva são altamente profissionais, são meios que gostam de trabalhar eu sou muito exigente nisso e reparaste, então eles corresponderam de maneira. E eu acho que se eles continuarem com esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, esse espírito de profissionalismo, então tenho a certeza que encontrei um excelente grupo. E não só, também o grupo já está, é um grupo antigo, é um grupo que realmente as pessoas que construíram esse alicerce estão bem construídos. E não vamos apenas dar uma sequência, por função daquilo que encontramos. É uma grande satisfação. Para além de ser o Ilhete, é estimulante para mim, porque é uma terra que me viu a nascer. Depois, hoje o Ilhete já não é uma equipe, é um clube. É um projeto que realmente tem pernas para andar, e por isso na qual aceitei vir representar esse Ilhete. Por isso, fico super feliz e contente de representar o Ilhete. Eu não sou daquele que faço muitas promessas. Sabe que por onde passei, a minha intenção foi sempre fazer o melhor possível. Onde formos, dizemos assim, no fim de cada época, dizer que valeu a pena a nossa aposta, porque nós queremos fazer um bom trabalho. O Ilhete, assim merece. É uma equipa composta de jovens, a própria direção, a equipa técnica, o próprio jogador. E vocês, repara que no primeiro dia, estão aqui em pés e não é normal um clube com o tamanho do Ilhete ter essa organização. Então, o que nós temos que fazer é dar tudo de nós para que não defraudemos aqueles que confiaram nessa responsabilidade de abraçar esse projeto.